Olá tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja bem-vindo. Eu me chamo Sustenas Silva. E esse canal é de alta segurança e responsabilidade, que tem o intuito de trazer acontecimentos. Então já deixe o seu jóia. E se inscreve no canal que vai ajudar muito. Colocamos vídeos todos os dias no canal. Resumo Malhação Sonhos, capítulo 031, segunda, 08 de março. Loban provoca René e Bianca a ver. René garante a Bianca que não teve um caso com Ana. João pede para conversar com Bianca depois da aula, mas ela não dá atenção. Gael exige que René não se aproxime de sua família. Bianca insiste em conseguir um namorado para Karina. Dalva sugere que só venda bolos para arrecadar mais dinheiro. Gael não permite que Bianca faça uma festa em casa e a menina pede ajuda a Dandara. Pedro pensa uma forma de juntar dinheiro para sua banda. Nando autoriza a contratação de René na rebalta. Roberta se insinua para Marcelo e Delma sente ciúmes. Os alunos se animam com a aula de Edgard. René procura Lobão para resolver o desentendimento com a Ana há 15 anos. Pedro encontra Karina no ônibus. Resumo Malhação Sonhos, capítulo 032, terça, 09 de março. Pedro e Tom Tom elogiam a beleza de Karina. Mari passa mal novamente e Jeff se preocupa. Lobão conta para Cobra a sua versão sobre o que aconteceu com Ana. Gael autoriza Bianca a promover a festa, mas avisa que estará presente. Marcão leva um fora de Karina e Zéu ironiza. Jade fica curiosa para saber a história de Ana. Dê uma fala para Marcelo que Roberta e Nanda estão namorando. João beija Bianca de surpresa e leva um fora. Cobra comenta com João que René procurou Lobão. Resumo Malhação Sonhos, capítulo 033, quarta, 10 de março. João não se interessa pela história de Ana. Jade reclama dos elogios de Lucrécia para Bianca. Lincoln vê Maria e Jeff juntos e se orgulha do filho. Jade pega o vestido de Lucrécia para ir à festa. Marcelo deu uma vão ao teatro. Lírio aposta com Jade que ele conseguirá ficar com Karina. Pedro, Tom, Tom e João chegam à festa. Wallace e Jeff esperam por sol. Karina percebe a tentativa de Lírio e se afasta do rapaz. Jade se insinua para Duca. Karina e Pedro se surpreendem ao descobrirem que gostam da mesma música. Bianca vê Jade próxima de Duca e derruba uma bebida em seu vestido intencionalmente. Resumo Malhação Sonhos, capítulo 034, quinta, 11 de março. Jade fica furiosa com Bianca e deixa a festa. Cobra encontra Jade na praça e pede para levá-la em casa. Karina flagra a Bianca e Duca juntos no quarto. Pedro e Guta se beijam. Zé e Marcão vê um cobra com Jade e desconfiam que o rapaz está agredindo a menina. Sol dispensa o alace, mas sente ciúmes ao vê-lo dançar com Bárbara. Pedro gosta do cartaz que vê no quarto de Karina. O alace e Bárbara se beijam. Marie desmaia na pista de dança. Lucrécia vê Jade chegar em casa com seu vestido manchado. Resumo Malhação Sonhos, capítulo 035, sexta, 12 de março. Lucrécia humilha Jade. Marie se recupera e Jeff decide levá-la para casa. Sol tenta acabar com o encontro entre o alace e Bárbara. Marie confessa para Jeff que pode estar grávida. Gael acaba com a festa. Karina discute com Bianca. O alace faz uma declaração para Sol. Sol comenta com o alace que acha que Marie está grávida. Pedro diz a Marcelo que precisa conseguir dinheiro para gravar o CD demo da banda. Dalva afirma para Duca e Bianca que Karina e Pedro são apaixonados um pelo outro. Jeff procura Marie. Marie faz um teste de gravidez e pede que Jeff leia o resultado. Eu já me despeço por aqui agradecendo a você por ficar até o fim. E não esquece de se inscrever no canal. Obrigado. Fica com Deus e até logo.